Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós esse vídeo e pulo e xrp o primeiro vídeo vídeo de dia de hoje esse aqui pessoal eu mostrei para vocês né para quem investiu no xdc esse vídeo mostrei para vocês ligação sem fã junto com Google Amazon IBM né e a o crescimento do da conta na abertura da conta da do xdc e o crescimento e exponencial pessoal capitalização do mercado 2,2 trilhões de dólares Bitcoin 49.382 xrp um dólar vinte e seis centavos valorizou quase 16 por cento no último sete dias no último 30 dias valorizou 77 por cento no último 12 meses 355 por cento é uma boa valorização já pessoal mas esse aqui ó a da quase 25 25 vezes de valorização no nos últimos 12 meses a da agora dois dólares e noventa e sete centavos dê pela xrp news grandes quantidades de xrp em movimento carteira do jen mccallib está vazia será que será que é verdade pessoal vamos olhar outro notícia aqui ó né babacax colocou aqui e oficial carteira de de jen mccallib está vazia o resto depende do cara que define os robôs para negociar xrp e preços predeterminados estamos quase na linha de chegada vamos não conferir mais aqui ó a carteira e porque que estava transferindo fundos para jen mccallib agora está vazia então não é carteira do jen né a carteira da ripple que transfere fundo para jen agora está vazia então jen tem quantia ainda e xrp quanto ele tem agora na carteira dele tá aqui ó tá acabando né em relação nesse quase quatro quase 5 bilhões de xrp em 2019 agora ele tem sobrou agora 709 milhões de xrp tem muito grana ainda pessoal né tem muito ainda ainda mas em relação dos 5 bilhões esse uma hora vai acabar estimado né três meses para acabar esse carteira do na o xrp nesse nesse cara jen mccallib para quem não conhece jen mccallib e uma dos criador o original do do ledger do xrp e criou ativo digital xrp e junto com arthur brito e teve schwartz que atual cteo da da ripple agora ok então não é vacia carteira dele a carteira da ripple que mandava xrp para jen isso que que vacia e olha o movimento de xrp no último duas horas vai nas para carteira desconhecido 3,6 milhões de xrp e por para jen movimentou olha quase 210 milhões de dólares o valor do xrp movimentado na ontem muito muito grana pessoal 210 milhões você precisa trabalhar nisso aí o que gente tá comendo atrás né e olha roube para bailar 3,8 milhões de xrp e por para uma carteira scroll 500 milhões de xrp ontem 500 quase 600 milhões de dólares aquele movimento o final do agosto bitrex para carteira desconhecido 3,6 quantidade de xrp movimentado incrível pessoal uma hora atrás 10 milhões de xrp carteira para uma carteira desconhecido para uma carteira desconhecido 12 horas atrás carteira desconhecido para roube na china 3,4 ou seja muitos movimentos de xrp porque pessoal né jeremy hogan colocou aqui né uma dos advogados mais ativos na comunidade ocupado com trabalho ontem perdei esse arquivo incrível do rippo sem o movimento para obrigar as respostas ao interrogatórios por exemplo rippo faz a pergunta que fizemos ao presidente gensler e teria um título e ainda não mas acredito que sei que será forçada a responder né esse já um bom começo né para para gary gensler atual presidente da da sec para responder se iter na se iter e não iter um e um título isso que o base da nesse processo judicial se iter não é um título por que o xrp considerado como um título né esse é um grande pergunta a resposta a essa pergunta se iter é um título e tão difícil para ser porque né se a resposta for não é ele abre a porta para rippo comparar o xrp ao it é isso que eu falei concordo muito e eu passei de todos pessoal Bitcoin pode considerar o Bitcoin mas o tribunal corre atrás de quem Satoshi Nakamoto que até agora não nome ficticioso que a gente não conhece a gente não esse cara não vai não vai aparecer talvez se não sou uma pessoa assim esse é um grupo né janet gradio colocou aqui falta de clareza está empurrando a inovação do blockchain para fora dos estados unidos né esse history peers vamos escutar o que ela falou aqui bad news is that we do have a history of cases né o mal notícia que a gente tem história de casos no passado and law that grew up around this so-called and law that grew up around this so-called né e os leis que cresceu através nesse howey test na através nesse test de howey and it's not it's not clear with não e claro ainda né então se não tem não tem framework não tem guia não tem político em lações ativos digitais né que não tem que não tem que não tem que não tem que não é claro ainda para outros tipos de ativos então por que se definiu o IT então né no mandato do Jay Clayton vamos escutar esse o que o BitBoy Crypto falou e quando isso acontece isso acontece isso é um bomba para ganhar esse esse caso quando eles descobrem que os comissários do SEC e os funcionários do SEC que estão negociando ativo digital XRP ou qualquer ativo tem que ver que você não tem que ver que as coisas vão pular na janela e você sabe né ele tá perguntando você sabe que eles vão fazer é que eles vão colocar a bunda na rede né eles vão colocar você na no linha de fogo né na frente do tribunal e they're not gonna be one do you do que não estão no tribunal até no de nada, pessoal. Escuta aí agora. Esse caso, né, já acabou. Já acabou. O acordo, o processo de acordo já iniciou, pessoal. Já acabou, né? Já chegou o fim. Esse não vai demorar muito. Agora temos que começar a entender. A gente está começando a entender por que a Ripple está batendo por que o Ripple está batendo assim como batendo nos cachorros. Batendo nos cachorros malvados. Por que a Ripple já sabe os furos nesse caso? Ele era diretor de implementação dos leis na CIC. Mary Jo White que é ex-presidente da CIC que é atual avogada da Ripple. O CIC sabe tudo. Mary Jo White sabe tudo. Ripple sabe tudo. por que vocês acham ele perguntando por que vocês acham onde a Ripple bom atacar os pontos fracos da CIC. A Ripple sabe muito bem. Então a Ripple tem alguém dentro. Esse é um excelente ponto nesse cara. Olha o que está acontecendo no Japão. Cryptoary colocou aqui confiança de volta em alta pessoal. Serviço de negociação Rakuten suspendeu a negociação do CCRP em 24 de dezembro onde iniciou o processo contra a empresa Ripple suspendeu a negociação do CCRP e se Rakuten suspendeu em 24 de dezembro no Japão porque não tinha certeza de que a liquidez poderia ser gara vamos voltar e ser porque a Rakuten não tem certeza ainda do liquidez que poderia ser garantida e o preço estava entregue devido ao processo da CIC. Eles retomarão a negociação de serviços após dia 8 deste mês. Falta poucos dias Rakuten do Japão vai retomar negociação do XRP esse vai trazer confiança em alta pessoal se prepare porque esse uma boa boa notícia se prepare porque esse XRP vai decolar absurdamente pessoal XRP colocou aqui parceiro da hipo airwallex obtém uma licença MSB do Banco Central da Malásia aqui MSB Money Services Business negócio de serviço financeiro Airwallex pegou esse álvaro um trabalho pelo Banco Central da Malásia incrível CryptoBull um analista que eu sigo falou aqui XRP está enrolando como um mola bem pressionado isso vai explodir algum momento dia de hoje pessoal mais uma analista falou aqui Joker XRP 21 dólares coloca na sua agenda esperem 21 dólares será que nessa explosão vai para 21 dólares em poucos dias aqui mais um ponto nesse XRP Captain compre pelo menos 100 dólares de XRP e segure e pouco pessoal se eu tivesse eu compraria mais Ripple não está aqui lutando com SICK para 10 a 20 dólares de cada XRP a Ripple está lutando para todos os dineros esse infográfico explica muito XRP all the money todos os dineros ativos digitais ouro a tema de redefinição global bancos de comércio bancos de varejo bancos comerciais bancos centrais fórum econômica mundial e fórum econômica Fundo Monetário Internacional desculpa que criou esse DR e aqui no meu se você olha no meu Twitter para quem não me segue eu no Twitter eu pendurei esse Twitter aqui o James Rickards já avisou nós sobre a queda do atual sistema monetário internacional eu mostrei aqui um gráfico simples a próxima redefinição do sistema monetário internacional quem criou esse aqui um cara muito ativo na comunidade Martin Vock todo em inglês e traduzir para vocês pessoal se vocês têm interesse de ler esse documento clica nesse aqui você pode baixar não fica à vontade aí não mostrou aqui no SDR no meio na Special Drawing Rights Special Drawing Rights que criado pelo Fundo Monetário Internacional qual o papel dos ativos digitais por exemplo XRP da Ripple será que XRP vai entrar nesse cesta de moedas para criação do novo tipo de ICDR será que vai ser chamado ICDR entende esse documento e pode baixar link está aqui aproveite ok galera mais uma vez queria agradecer todos vocês e por apoio por tudo chegamos nesse ponto mas temos muito pela frente ainda pessoal não esqueça de se inscrever no canal liga sininho dá like e compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera tchau